E aí galera, eu sou o André, tô aqui muito bom na Queda Livre, hoje domingão, onde eu vou saltar com a Caroline, e aí Caroline, volta aí, e aí, tranquilona aí, tudo de boa, tudo de boa, vamos ali fazer o nosso treinamento pra gente poder subir, bora, 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 então chega aí, posso fazer agora de pouco, só deitar aí de barriga pra baixo, tá. Isso, saiu do avião, as pernas, perfeito, toquei no ombro, isso, brinca com a câmera, manda beijo, coração, beleza, pode levantar. E aí Carol, alguma dúvida? Nenhuma, pouquinho de medo, mas tá tranquilo, só pra te ajudar, achei aqui. Galera, sabe o que a gente vai fazer com essa maluca aqui, a gente vai levar ela pra 4 mil metros de altura, jogar você no avião, mais ou menos 200 por hora em direção à terra. Vambora, vambora? Vambora, vambora. Isso aí, algum recado pra quem tá em casa? Beijo, gente. Isso aí, valeu galera, vamo lá pra cima. Fala aí, fala aí, vambora. Fala aí, olha aí. feu aí. Fala aí. Fala aí, pessoal. Fala aí. Fala aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.